Olá, galera do xadrez! Cortez Ches no tabuleiro! Todo mundo que acompanha meu canal sabe que de vez em quando eu ponho umas partidas muito boas pra gente analisar juntos. E essa partida aqui com a abertura do bispo é realmente sensacional! Acompanhe comigo! Se você não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho pra não perder os próximos vídeos. E vamos lá pra partida! A abertura do bispo começa com E4, né? E as pretas jogam E5. E as brancas já fazem bispo C4, atacando o peão mais frágil das pretas. Por que ele é o mais frágil? Porque ele só tem a defesa do rei, né? E defesa do rei a gente nem conta, né? Então esse peão é muito alvo de ataques. E as pretas vão lá e fazem cavalo F6, atacando esse peão aqui. Nós fazemos cavalo C3, defendendo o peão. E as pretas jogam o bispo C5, mirando o nosso peão fraco também, que é o de F2, né? E agora fazemos D3. Feito isso, as pretas fizeram D6, abrindo o caminho pro outro bispo, desenvolvendo, né? Pra desenvolver ele pra cá, por exemplo, né? E o que aconteceu? As brancas jogam um lance surpreendente aqui, né? Jogam F4. Olha só que interessante. Levantando o peão aqui, abrindo-se a diagonal. Mas as brancas têm uma ideia por trás desse lance. Vocês vão ver já. E as brancas vão, as pretas vão lá e fazem cavalo G4. Qual é a ideia? Colocar o cavalo aqui, dar um duplo na dama e na torre e ganhar a torre, né? E as brancas não estão nem aí. Elas fecham a diagonal aqui, colocando F5, tirando a proteção desse cavalo. E agora as pretas têm que fazer isso mesmo, jogar cavalo F2. E é o que elas fazem, né? E pra salvar a sua dama, as brancas jogam Dama H5. Ameaçando o quê? Se a dama toma aqui, é checkmate. As pretas têm que fazer alguma coisa, né? E elas fazem o seguinte, elas fazem o rock. E colocam a proteção aqui no pinhãozinho. Beleza, tranquilo. Então, as brancas continuam investindo aqui em bispo G5, atacando a dama. A dama tem que fazer alguma coisa, mas tem que ficar também de olho nesse pinhão, né? Então, elas jogam Dama E8. Perfeito. As pretas jogaram Dama E8. As brancas jogam cavalo D5, ameaçando dar um duplo aqui, um garfo e ganhar a torre, né? Porque na torre e a dama ganha a torre. E as pretas jogam tomando a torre em H1. Ok. Então, as brancas vão lá e fazem o duplo. Só que é um duplo aqui no rei e na dama. Agora, o que que acontece? As pretas são obrigadas a tomar esse cavalo. Senão, vão perder a dama e o jogo também, né? E é o que elas fazem. Tomam de pinhão o cavalo. O bispo retoma. E agora, a ameaça é colocar a dama aqui e dar mate, né? Bom, o que que as pretas fazem? Tomam aqui. Dama toma o bispo, para não deixar ele ativo. E tem mate em três lances. Olha só que interessante. Bispo F2. Tentando um respiro aqui, mas não vai acontecer nada. Não tem jeito. O mate é imparável. Bispo E3. Dama G4, cheque. O bispo vem para a proteção. E dama toma bispo, cheque e mate. Vocês podem ver como essa abertura do bispo é realmente fatal. Se o jogador de branca souber jogar e o de pretas não conseguir se defender, já era. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. E se inscrevam no canal. Comentem o que vocês acham. Vocês costumam jogar a abertura do bispo também? Ela é muito eficiente, né? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.